Há quatro anos o Brasil começou a tirar do papel um novo modelo de prisão, são os presídios federais. O Via Legal esteve nas quatro unidades e exibe a partir de hoje uma série sobre o funcionamento deste sistema. Alessandra de Castro acompanhou de perto a rotina de presos conhecidos como o Fernandinho Beiramar. Isolamento, segurança e disciplina. Palavras levadas ao pé da letra nos presídios federais. Chegar a uma das quatro unidades em operação já é um desafio. Entrar, então, não é para qualquer um. Fomos a primeira equipe de televisão autorizada a mostrar em detalhes o interior dessas penitenciárias e como vivem os presos mais perigosos do país. O sistema federal é novo. Foi criado para isolar homens que ameaçam a segurança pública e, por isso, não podem ser mantidos em penitenciários estaduais. Hoje, são quase 500 presos. Muitos integravam facções criminosas e, mesmo dentro da cadeia, exerciam algum tipo de liderança. O sistema penitenciário federal foi criado para servir de apoio aos estados que têm problemas com presos, que são lideranças negativas nas penitenciárias de origem, líderes de organizações criminosas e também presos, eventualmente colaboradores da justiça, que não podem ficar nas penitenciárias estaduais por questões de segurança. As prisões foram instaladas em quatro das cinco regiões brasileiras. A de Catanduvas, no Paraná, foi a primeira a ser inaugurada, em junho de 2006. No fim daquele mesmo ano, foi a vez da unidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, começar a funcionar. Por último, vieram os presídios de Porto Velho, em Rondônia, e Mossoró, no Rio Grande do Norte. A penitenciária de Mossoró é a mais nova, está em funcionamento há pouco mais de um ano. Hoje, 94 pessoas estão presas aqui, entre elas o colombiano Néstor Chaparro, considerado o quarto maior traficante de drogas do mundo. O processo de extradição dele para os Estados Unidos ainda não foi julgado pelo Supremo. Por causa do rigor, que é regra em todo o sistema, quem está aqui conta os dias para sair. É porque aqui existe a ordem de disciplina, que às vezes em alguns estados não existe. E o acesso, por exemplo, à alimentação, a cigarro, às vezes drogas, celulares, coisa que ele não utiliza aqui. E também porque acaba ficando longe da família e tendo um contato com os seus visitantes um pouco menor do que no estado. Ser transferido para uma penitenciária estadual é o principal objetivo de quase todos os presos federais. Como o alagoano Jonathan, que há um ano chegou a Catanduvas. Eles me colocaram aqui, como que eu fosse, não só eu, como de vários, muitos presos que estão aqui. Como que a gente fosse preso de alta periculosidade. Como que a gente fosse assim, pessoas que no estado da gente, a gente comandava uma gangue, que a gente era líder de facções. As visitas acontecem uma vez por semana, duram três horas. Mas como estão longe do estado de origem, muitos presos passam meses sem receber familiares ou amigos. E a distância de casa não é o único problema. Eles também reclamam do regime linha dura da prisão. E é assim em qualquer uma das quatro unidades, que funcionam de forma bem parecida. Desde a estrutura física, as medidas de segurança, até o tratamento destinado aos detentos. Os presídios são divididos em quatro pavilhões, que aqui ganharam nome de vivências. Tem a Alfa, Bravo, Charlie e Delta. Cada uma delas conta com estrutura própria. Serviço médico, pátio de visitas, parlatório para encontro com defensores públicos e advogados. Ao todo, são 208 celas de 7 metros quadrados, 52 por vivência. O espaço é todo de alvenaria, para evitar a depredação e acidentes. Também não existem tomadas. No banheiro, apenas pia, vaso. No lugar do chuveiro elétrico, um buraco para a saída de água. Normalmente, quando eles voltam do banho de sol, na central de controle, a gente faz a alimentação. A água sai por aquele furinho ali no teto. Então, o banho é em horário determinado e esse acionamento é feito pelo agente do controle. E por quanto tempo? Em torno de cinco minutos. Depois desliga e só no dia seguinte? Só no dia seguinte. Eles não escapam da vigilância nem na hora de fazer a barba. O cabelo também é cortado com frequência, sempre bem curtinho. E ao contrário do que acontece nas prisões comuns, quem cumpre pena aqui não tem contato com nada de fora. Na cela entram apenas uniforme, roupa de cama, alguns objetos de higiene, como desodorante e escova de dente. Especificamente, eles recebem aqui duas camisetas de manga curta, duas camisetas de manga longa. Eles recebem um moletom, um agasalho, recebem uma calça de moletom. Na época de inverno, eles chegam a receber até quatro cobertores. Ou seja, todo o material que seja necessário é fornecido pela administração. Aqui dentro do presídio não entra nada. Nada mesmo, nem comida os familiares podem trazer. Toda alimentação dos presos é balanceada, sim, mas feita por uma empresa terceirizada. E ainda assim, essas marmitas e frutas precisam passar pelos detectores de metais e aparelhos de raio-x. As refeições são feitas dentro da cela, onde o preso passa em média 22 horas por dia sozinho. As outras duas horas são para o banho de sol. É um raro momento de contato entre eles. No máximo, 13 detentos podem se reunir por vez. Só perde o direito a esse benefício quem está cumprindo o regime disciplinar diferenciado, o chamado RDD. O RDD é imposto pelo juiz, né? E aí ele tem algumas restrições do que não há no regime ordinário. Nós não temos o Instituto da Visita Íntima, né? O seu banho de sol é isolado na própria cela. Todo preso que chega a uma penitenciária federal passa até um mês numa dessas celas. É uma espécie de adaptação. É quando também são feitos exames médicos. Depois disso, ele só retorna ao RDD se cometer faltas graves de disciplina, como tentativa de articulação ou corrupção. O traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, que hoje cumpre pena em Campo Grande, chegou a passar dois anos em RDD. A polícia federal descobriu evidências de que o bandido estaria usando a mulher, que também era advogada, como sua substituta no comando do crime. A suspeita é de que as instruções seriam passadas durante as visitas. A defesa de Beiramar reclama que o cliente é submetido com frequência ao regime diferenciado. Para os advogados, o RDD é desumano. Crítica reforçada pela pastoral carcerária. A pessoa deve receber um tratamento de acordo com seu perfil e o RDD, ele simplesmente iguala a todos numa cela. Há pessoas, por exemplo, que começam a praticar autodestruição, que se jogam na parede porque não estão mais suportando o isolamento. O diretor do Departamento Penitenciário Nacional nega que haja maus tratos e diz que o RDD é necessário para manter a ordem do sistema. É uma medida que visa impedir a contaminação do sistema e que em determinados momentos é necessário. Mas não é algo que seja comum e também de forma alguma é algo que seja desumano. As críticas ao modelo dos presídios são rebatidas com resultados. Segundo o Ministério da Justiça, em quatro anos de funcionamento do sistema federal, não houve nenhuma fuga ou corrupção de agentes. Além disso, o número de rebeliões caiu 70% nas penitenciárias estaduais. Na próxima reportagem, o rigor dos agentes, a vigilância 24 horas, o monitoramento eletrônico e as restrições impostas às visitas. Você vai entender por que as penitenciárias federais são consideradas de máxima segurança. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri